Aleluia Aleluia O Todo Poderoso está aqui no vale E tem milagre pra você nesta noite Aleluia Glória a Deus Feche os teus olhos nesse lugar E eleve o pensamento nas alturas E pela fé toque em Jesus Mas pra isso é preciso o romper da multidão A tua cura acontecerá Quanto tempo esperou Não pare agora Apenas um toque irá mudar O destino de tua vida A tua história Jesus o Filho de Davi está passando aqui Até a orla do vestido dele faz curar Pois a virtude a unção Toque agora Estenda a mão O Todo Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Rompe a multidão e toque nele Virtude sairá O Todo Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda tua mão e toque nele Ele vai te curar Ele vai te curar Ele vai te curar Toma a posse do teu milagre Nesta noite Aleluia Olha só Um certo dia Uma mulher Já não tinha esperança E ela chorava Olha o que aconteceu Ouviu falar o nome de Jesus Esse nome poderoso Que curava A esperança Nela voltou Pois naquela hora ali Jesus passava E Ele passa aqui nesta noite Mas existia uma multidão Nela roupeu Tocou nele e foi curada Jesus o Filho de Davi Está passando aqui Até a hora do vestido Ele faz curar Pois a virtude e a unção Toque agora Estenda tua mão O Todo Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Roupa é multidão E toque nele E tudo sairá O Todo Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda tua mão E toque nele Ele vai te curar Só quem crer Levante a mão Para receber o milagre Ele está aqui nesta noite O Todo Poderoso está aqui O Todo Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Senta 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 o Todo Poderoso Passando Aleluia O Todo Poderoso está aqui O Todo Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda tua mão E toque nele O Todo Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Já tem milagre acontecendo Já tem milagre acontecendo Já tem milagre acontecendo O Todo Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda tua mão E toque nele Ele vai te curar O Todo Poderoso está aqui O Todo Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui O meu multidão E toque nele E tudo sairá O Todo Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda tua mão E toque nele Receba Jesus Amado Senhor Erguemos as mãos Tu és digno Deus Nós te adoramos Receba Jesus Amado Senhor Receba Deus A adoração da tua igreja Uma sinfonia de humor Receba Jesus Amado Senhor Amado Senhor Erguemos as mãos Tu és digno Deus Receba Jesus Amado Senhor Amado Senhor Oferecemos a Ti Como a sinfonia de louvor Sinfonia de louvor Amado Senhor Geração eleita O nosso lema é Deus aceita Geração eleita O nosso lema é Deus aceita Deus na frente Deus na frente Deus na frente Deus Deus Em uma nação falida Com conceitos Corrompidos Nos levantamos Para profetizar Preparados Com armas espirituais Em nome de Jesus Em nome de Jesus Com nosso Deus Na frente Nada pode E eu Cumprimento a todos Com a paz do Senhor Jesus Cristo Louvado seja O nome de Senhor Jesus Eu gostaria de Convidar você A abrir a Bíblia Livro De Timóteo 1 Timóteo Capítulo É o capítulo 4 e o versículo É o versículo 12 1 Timóteo Capítulo 4 e o versículo 12 Glórias a Deus Fazem Faz Faz Nove anos Mais ou menos Que eu estou trabalhando Com a juventude Aleluia E também Eu Meu trabalho secular É numa universidade E eu faço faculdade Em outra universidade E trabalho com a juventude Na igreja Então Eu vejo jovens Não tão agora Por causa da pandemia Mas É quase que o dia todo Quase que todos os dias da semana Eu acho que todos os dias da semana Praticamente Eu estou envolvido com jovens Então Se existe uma faculdade Chamada faculdade da juventude Eu acho que algumas cadeiras eu passei Outras eu tenho certeza que eu rodei Mas Eu adquiri um pouco de experiência Em algumas coisas Com os jovens Eu gostaria De repartir Com você jovem Algo que eu aprendi Com Deus De tanto conviver E ver Analisar A juventude Eu volto Aos assuntos Que eu tenho falado Há alguns anos Já Eu venho falando isso E eu continuo batendo Nesta mesma tecla Sobre esses assuntos Para com a juventude Porque A Bíblia diz que a palavra de Deus É martelo que esmiuça a penha Penha é uma grande pedra E a palavra de Deus É martelo que esmiuça a pedra É Ela vai Ela penetra Em Salmos Diz que a palavra de Deus É como uma espada de dois gumes Em Hebreus Diz que é mais penetrante Que uma espada de dois gumes Ela vai E entra lá no coração E eu quero Nesta noite Ser um instrumento de Deus Tentar me esforçar Para que a palavra de Deus Entre no teu coração jovem Neste cu da juventude 1 Timóteo capítulo 4 Versículo 12 Diz assim a palavra de Deus Ninguém Despreze a tua mocidade Pelo contrário Torna-te padrão Dos fiéis Na palavra No procedimento No amor Na fé E na Pureza Se porventura Você se levantou Na sua casa Por favor Pode tomar o seu assento E estaremos Então Pregando e falando Sobre a poderosa palavra De Deus Glórias a Deus Meus irmãos Evidentemente Que nós estamos vivendo Tempos estranhos Tempos difíceis Agora veja que interessante isso Ser jovem Já é difícil Aleluia Ser jovem É difícil Eu por exemplo Cada ano que passa Fica mais difícil Para mim ser jovem Porque eu vou envelhecendo Mas brincadeiras a parte Ser jovem Não é fácil Existem Estudos Apontando que Mais de 80% Das decisões Mais importantes Da nossa vida Se dão Menos As decisões Se dão Quando temos menos De 35 Anos de idade Então Sobre o jovem É uma carga de responsabilidade É uma carga de decisões Não é fácil Eu também estou ciente À luz da Bíblia Que eu leio Que Ser um Moisés Ser um apóstolo Paulo Não é fácil Não se faz Um apóstolo Paulo Do dia para a noite Muitos Exigem Do jovem Uma espiritualidade Uma maturidade Que Pode ser Que ele não consiga dar Porque A gente amadurece Com o tempo Quem tem uma árvore De laranja Em casa Sabe disso Só o tempo Amadurece A laranja Aleluia Então É Eu estou ciente disso Eu estou ciente Que ser um grande Homem de Deus Uma grande Mulher de Deus Não é fácil Não é do dia para a noite Exige Um tempo de Maturação Porém Eu preciso me deter No que a Bíblia Me ensina E exemplos bíblicos De jovens Que realmente Eu me impressiono Quando eu leio Sobre eles A Bíblia Sagrada É um livro Extraordinário A Bíblia Sagrada Eu particularmente Me esforço Tento Entrar na revelação Que a Bíblia Me ensina Eu não consigo Em várias áreas Outras eu consigo E nas poucas Que eu consigo Eu já Alcancei coisas Que eu julgo Serem Maravilhosas Na minha vida Coisas que eu alcancei Que eu jamais Pensaria ter alcançado E eu tenho certeza Que se eu me esforçar O máximo possível Para cumprir E obedecer E entrar na visão De Jesus Cristo Na palavra de Deus Certamente Eu viverei Uma vida Que não é nem possível Calcular de tão extraordinária Que ela será E a Bíblia E a Bíblia nos dá Exemplo De como um jovem Deve se portar Como um jovem Deve viver Olha que interessante A Bíblia diz Os apóstolos De Jesus Dizem que são Servos de Deus Veja Um servo Ele serve um senhor Agora Para servir o senhor O que que O que que o senhor Pensa O que que o senhor Quer de mim Para mim poder servir a ele Essa é a pergunta Que fazemos E então A mensagem Que eu trago hoje É a seguinte O que Deus Espera de ti Jovem O que que Deus Espera de ti O que que Deus Espera da tua vida O louvado Seja o nome Do senhor Jesus Veja que interessante O apóstolo Paulo O maior líder Da igreja O apóstolo Paulo Que quando a gente Lê a Bíblia Sagrada Parece que a vida Espiritual de Paulo Não declinava Parece que ele Crescia e crescia Na fé Claro que teve momentos Onde ele esteve Desanimado Ele mesmo diz Que o Nesíforo Reanimou seus ânimos Ou seja Ele estava desanimado Em alguns momentos Mas isso não impedia Paulo de avançar Ele avançava E esse homem O apóstolo Paulo Ele escreve Para Timóteo Dizendo o seguinte Timóteo Ninguém despreze A tua Mocidade Por que que Paulo Ele diz isso Por que que Paulo diz Para ninguém Desprezar a mocidade De Timóteo Porque a mocidade Ela é Desprezada Pelas pessoas O jovem Ele é desprezado O jovem Normalmente O jovem Tem um ditado Que diz no mundo Assim ó O jovem Ele não tem Um pinto Para dar água Sabe um pintinho Aqueles pintinhos Ele não tem Nenhum pintinho Para dar água Não tem nada O jovem Muitas vezes Ele não tem A responsabilidade O jovem Muitas vezes É mal educado É rebelde O jovem Ele não tem Firmeza de caráter Postura Personalidade dele Está em construção O jovem Ele normalmente É desprezado Ninguém entrega Uma grande empresa Ninguém entrega Um grande compromisso Para um jovem Normalmente é assim Que as pessoas Pensam Eu tenho aqui Na minha Bíblia Sagrada Por exemplo Um texto Um texto Que se encontra No livro De Reis Melhor Livro de Juízes Livro de Juízes Que fala a respeito De um jovem Interessante esse texto Juízes capítulo 8 Versículo 20 E disse Vejam só que interessante Gideão Que foi um grande homem De Deus Um homem extremamente Corajoso Que com 300 Derrotou milhares Um homem que tinha Uma visão Muito Muito excelente Da parte de Deus Um homem de fibra Um homem de coragem Ele tinha um primogênito Chamado Jeter E naquele tempo Do Velho Testamento Naquelas sociedades Que eram muito Militarizadas Não só no sentido Bélico Mas no sentido De Confrontos de guerra Inclusive existiam Leis de guerra Onde haviam épocas Que era Permitido fazer guerra E outras épocas Não Veja Era uma sociedade Extremamente embrutecida Naquele tempo O que regia Na lei Daqueles povos Era A lei do talhão Just talhones Era falado Em latim A lei do talhão A lei do talhão É o olho por olho Dente por Dente Mão por mão Pé por Pé Irmão por irmão Era assim Era a lei do talhão Era a lei Do olho por olho Dente por dente E haviam aqui Havia Aqui melhor Havia É Acontecido Um fato É Em Israel Onde Os Irmãos de Gideão Haviam Sido Assassinados Se os irmãos de Gideão Haviam sido Assassinados Logo Eles deveriam Morrer É olho por olho Dente por Dente Esses homens Assassinos Foram capturados E Gideão Agora fala Para o jovem Jeter Agora Cumpre a lei Do talhão Agora Faz o que Tu tem que fazer E ele tinha Uma espada A Bíblia diz Que Jeter Tinha uma espada Mas mesmo Tendo a espada Ele não puxou A espada Por que Que ele não puxou A espada Porque ele ainda era Muito Jovem Ele não conseguiu Ser como Gideão Ele não conseguiu Se portar Como o grande Herói Gideão Como o grande Homem corajoso Que foi Gideão Naqueles tempos Evidentemente Estamos no tempo Da graça Não rege mais A lei do talhão Sobre nós Porém A Bíblia No Velho Testamento E a palavra De Deus Ela é proveitosa Para o nosso ensino O Velho Testamento É proveitoso Para o nosso ensino Nos mostra Que os jovens Têm essa dificuldade De assumir As responsabilidades De ter uma postura Que ele deveria ter Como Um servo de Deus Tem essa dificuldade Por isso o apóstolo Paulo Ele diz para Timóteo Olha Timóteo Ninguém despreze A tua mocidade Eu sei Timóteo Em outras palavras Parafraseando Eu sei que o jovem É desprezado Mas Timóteo Tu é um jovem Diferente Os jovens Normalmente são rasos Os jovens Não tem profundidade A gente vai conversar Com o jovem Muitas vezes Eles falam Falam E não tem Profundidade nenhuma Os jovens São superficiais É muito fácil Distrair um jovem É muito fácil Fizeram um estudo Um tempo atrás E colocaram Luzes piscando Do lado direito Na visão periférica Do jovem E quando a luz Piscava de um lado Ele logo virava o rosto Quando piscava do outro Ele logo virava o rosto Fizeram isso com adultos As luzes piscavam Os adultos não viravam De primeiro rosto Eles olhavam Analisavam Antes de virar O seu rosto Porque um adulto Mais maduro Ele não se joga Tão fácil em qualquer coisa O jovem não O jovem se joga O jovem ele é Ele é muito superficial As redes sociais Estão aí para mostrar A gente coloca a coisa Publica Eles logo olham Tudo que brilha Chama atenção Jovem é assim A maioria dos jovens São assim Os jovens saem para a rua Para protestar Contra o governo E trazem mensagens Como se amassem A humanidade Mas em casa Odeiam seus pais O jovem é confuso O jovem é incoerente Irmão Vinícius Que duro isso Fazer o que? Eu convivo com eles O dia todo? É o que eu vejo? Essa é a realidade O jovem está aprendendo O jovem ele não tem Experiência O jovem ele é Desprezado Desprezado Porém o apóstolo Paulo Ele diz Tu não Timóteo Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Pode ser que a juventude Aí fora Seja desprezada Pode ser que os jovens Aí fora Sejam confusos Pode ser que os jovens Aí fora Não tenham Firmeza de caráter Mas tu é diferente Timóteo E ninguém despreze A tua mocidade O apóstolo Paulo Não diz Ninguém despreze A mocidade Não foi isso que ele disse Ele disse Ninguém despreze A tua mocidade Porque tu é um jovem Mas o teu pensamento É um pensamento Diferente Aqui o apóstolo Paulo Ele fala Para Timóteo Não só Que ninguém despreze A mocidade dele Mas ele também Ele fala Como que Timóteo Deveria se portar Diante Da igreja Diante do mundo Diante De todos Que estavam Na sua volta Veja que interessante O apóstolo Paulo Diz o seguinte Timóteo Ninguém despreze A tua mocidade Pelo contrário Olha só Veja O que que é Essa expressão Pelo contrário Ou seja Timóteo Só não tinha Que não ser Desprezado Mas como ele Tinha que ser Admirado Pelo contrário Pelo contrário Mas admirado Por quem? Quem é que tinha Que ver em Timóteo Os frutos de Deus? Quem é que tinha Que ver em Timóteo A conduta de Timóteo? O apóstolo Paulo diz Pelo contrário Torna-te padrão Dos mundanos Não A Bíblia diz Torna-te padrão Dos fiéis Os crentes A Deus Aqueles que temem A Deus E que oram A Deus E que buscam A Deus A esses Timóteo Deus te chamou Para ser padrão Para ter uma vida Reta Uma vida Cheia de Deus Isso que nós Irmãos Temos que buscar Ser como Timóteo Como este jovem O louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Torna-te padrão Dos fiéis Na palavra O que sair da tua boca E que sejam palavras sadias Na palavra Na Bíblia sagrada Na palavra de Deus Que as tuas palavras Sejam as palavras De Deus Que a tua linguagem Seja uma linguagem De Deus sadia No procedimento De vida No modus vivendi Como ele vivia Ele tinha que ser um padrão Não adianta irmãos Não adianta A gente dizer que é crente E dever No mercado da esquina E não pagar Isso não é procedimento de vida Não adianta a gente dizer Que é crente E sair mentindo para os outros Ser caloteiro Isso não provém de Deus Isso é confusão E Deus não é Deus de confusão O apóstolo Paulo Estava falando para Timóteo Seja um padrão De modus vivendi De estilo de vida Seja padrão Seja padrão Seja padrão no amor Na fé Seja padrão Na pureza O louvado seja o nome O louvado seja o nome Do Senhor Jesus Seja padrão Dos fiéis Olha que interessante Abra sua Bíblia aí comigo No livro De No livro de João Abra sua Bíblia comigo No livro de João 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 capítulo Seis João capítulo seis João capítulo seis E o versículo É o versículo nove Diz assim a palavra de Deus Está aí um rapaz Que tem cinco pães De cevada E dois peixinhos Mas isto Que é Para tanta gente Aleluia Abra também Em Mateus Capítulo Catorze Versículo dezesseis Jesus porém lhes disse Não precisam Retirar-se Dá-lhes vós mesmos De comer Mas eles Responderam Não temos aqui Senão cinco pães E dois Peixinhos Olha só que interessante Veja Uma das mensagens Poderosas de Jesus Cristo Foi quando ele Disse para os seus discípulos Discípulos que estavam Seguindo Jesus Ele disse Eu sou o pão Da Vida Aquele que Chegar até mim Nunca mais Jamais Sentirá Fome Eu sou o pão da vida E Jesus disse Essa passagem Em um momento muito interessante Pessoas buscavam Jesus Estavam indo atrás de Jesus Para comer Para se saciarem Porque Jesus Ele fazia milagres Multiplicava os pães E essas pessoas comiam Então eles estavam Indo atrás de Jesus Por um interesse Homens Mulheres Seguiam Jesus Muitos Por causa de um interesse Mas a Bíblia Ela mostra um jovem Que não foi atrás de Jesus Por um interesse Porque ele não precisava Comida de Jesus Haja vista que Ele levou comida para si Aleluia Ele levou cinco pães E dois peixinhos E foi lá ouvir O que Jesus tinha para falar Agora veja Nós lemos um texto Dizendo Não temos nada aqui Senão cinco pães E dois peixinhos Quer dizer Milhares E milhares de homens Mulheres E ninguém tinha nada Só tinha uma pessoa Preparada naquele lugar E quem era? Era um Jovem O jovem Estava preparado O jovem tinha mantimento E o jovem Mostra na Bíblia Sagrada Que ele foi para lá Para ouvir Jesus Para ver os sinais de Jesus Para ver o poder de Jesus E não para se fartar com Jesus Oh aleluia Deus está chamando jovens Com essa posição Oh louvado seja o nome Do Senhor Jesus Jovens preparados Não jovens despreparados O jovem Que é desprezado É um jovem despreparado O jovem que não tem Ele não tem Preparo para enfrentar Qualquer dificuldade É um jovem despreparado É sempre a mesma história Eu não consegui Porque eu não Eu não tinha estudado Eu não tinha feito isso Eu não Eu não sei como fazer Eu não Eu não consigo Eu não Eu não Eu não Meus irmãos É Eu vou Eu vou Eu vou ser duro aqui Mas eu falo com amor Eu falo com amor Eu já disse Eu introduzi a mensagem Dizendo que não é fácil Não é isso Mas nós temos um modelo bíblico E nós temos que lutar Por esse modelo bíblico Até quando Até quando Vão continuar pagando As coisas para ti Jovem Quando é que tu vai começar A pagar para os outros Até quando Tu vai ficar pedindo carona Quando é que vai chegar O teu dia de dar carona Para alguém Quando que vai chegar Esse dia É quatro anos Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Quinze anos Sempre A mesma coisa Eu não estou aqui Dizendo que não pode Pegar carona Na igreja Eu pego carona Eu quero que vocês Entendam O sentido Do que eu estou Explicando aqui Não estou dizendo Que pegar carona É pecar Eu pego carona E continuo Mas a pergunta Que eu te faço Até quando Até quando Tu vai ter que ser servido Quando é que tu vai conseguir Servir alguém Quando é que tu vai ter Um preparo Como esse jovem Na bíblia Em João Capítulo 6 Eu tenho aqui Cinco pães E dois peixinhos Para ajudar Ninguém tem mais nada Milhares de pessoas Não tem nada Mas eu tenho Cinco pães E dois peixinhos Eu vim preparado O louvado seja O nome do Senhor Jesus A bíblia diz De um jovem Chamado Davi Trinta anos De idade Ele foi rei De Israel Particularmente Talvez todos Que eu conheço Pensam assim Foi o maior rei De Israel O segundo Maior rei De Israel Na minha opinião Humilde opinião Pode ser que eu esteja errado Para mim foi Josias Que com oito anos De idade Começou a reinar Em Israel E na minha opinião Salomão talvez Fique em terceiro lugar Pode ser que Salomão Fique em segundo Eu não sei Cada um tem uma opinião Mas Davi Era um jovem Diferente Trinta anos Reinou em Israel Aproximadamente dez anos Treze Dez anos Foi perseguido por Saúl Antes de entrar no reino Se eu diminuir Trinta Menos treze Dá dezessete Menos dez Dá vinte Davi tinha aproximadamente Vinte anos De dezessete a vinte anos Quando ele derrubou um gigante Chamado Golias Porque ele tomou Uma posição Veja que interessante O Golias Ele faz um desafio Para o Povo de Deus Que já começa errado Quando o inimigo Começa a fazer as regras Da peleja Já está errado Mas o povo de Israel Cedeu O inimigo foi lá Se levantou E fez o desafio Tem alguém aqui Para me derrubar? Aqueles que eram Para assumir a responsabilidade Jovem Preste atenção Aqueles que eram Para assumir a responsabilidade Não assumiram Nós estamos vivendo Tempo hoje De pessoas Que não assumem a responsabilidade Tudo é culpa Dos outros O fracasso da vida É culpa dos outros A dificuldade financeira É culpa dos outros As doenças É culpa dos outros Tudo é culpa dos outros Não assumem responsabilidade Davi Ele se encontrava No povo de Israel O povo de Israel Havia sido desafiado Por Golias Davi Davi por pertencer Ao povo de Israel Não podia aceitar Que um homem Desafiasse o povo de Israel Davi Ele se revestiu De autorresponsabilidade Ele diz Quem se filisteu Incircunciso Pensa que é Para desafiar O povo do Deus vivo Ele se posicionou A Bíblia diz Se você ler A Bíblia diz Lá no livro de 1 Samuel Capítulo 16 Capítulo 17 A Bíblia diz Olha só que interessante isso Preste atenção Preste atenção nessa passagem Olha que interessante Quando Davi Ele vai para o ribeiro Lá para um riozinho Para uma sanga Enfim Ele vai lá onde tem água No ribeirinho Ele chega lá E ele pega Cinco pedras Olha que interessante Davi Era um homem de fé Ele mesmo disse Para Saul Olha Eu já Matei um leão E já matei um urso Porque vieram Vieram Pegar As ovelhas Do meu Pai Aleluia Irmão Pare para se perguntar agora Se o teu pai Te desse Dez ovelhas Para te cuidar E viesse um leão Pegar Uma das ovelhas O que que tu faria? Provavelmente A tua cabeça Agora está pensando Como a minha Eu pegaria uma ovelha Entregaria para o leão E saia correndo Ou eu estou ficando louco Então A minha conclusão Está É uma conclusão Estapafúrdia Não é uma conclusão real O leão vem Tu tem dez ovelhas Tu vai dar graça a Deus Que são dez Porque daí o leão Pode comer as dez Antes de te comer E tu ainda vai dizer assim Vai chegar no culto Da juventude Vão te dar oportunidade Para dar um testemunho E tu vai dizer Bah, Deus me deu um livramento Eu entreguei as dez ovelhas Do meu pai E o leão não me comeu Aleluia Glória a Deus A Bíblia é tremenda Davi pensava o oposto Só não, peraí As ovelhas do meu pai Não Aleluia Revestido da fé Da coragem que Deus Deu para ele Ele enfrentou o leão Matou o leão Enfrentou o urso Matou o urso Davi Davi com um cajado de pastor Um cajadinho de pastor De madeira Uma funda Com pedras Cinco pedras Aleluia Quantas pedras ele pegou? Cinco pedras Por que que não foi uma pedra? Ele não tinha fé? Aleluia Vocês se lembram daquela passagem Que diz assim Se o senhor não guarda a cidade Em vão Vigia a Sentinela Mas se o senhor guarda a cidade Aí não é em vão que vigia a sentinela A sentinela tem que vigiar Mas o senhor tem que guardar Porque se o senhor não guardar Em vão vigia a sentinela Mas se o senhor guardar Não é em vão que vigia a sentinela Davi Um jovem me disse Esse dia Nós estávamos falando das coisas de Deus E eu disse Ele não pegou Irmão Vinícius Eu creio que ele não pegou Uma pedra só Porque daí ele ia confiar nele mesmo Com uma pedra só Achei interessante essa visão Ele ia confiar nele Uma pedra eu consigo derrubar ele Eu penso o seguinte Davi Eu tento imaginar O que que passou na cabeça de Davi Ele chegou lá No ribeiro Pegou assim Olha Quanto cabe aqui Na minha bolsinha Eu acho que cabe Cabe Mais de uma pedra Eu vou levar uma pedra Ele pensou Bom Uma pedra Eu derrubo o gigante Vocês vão ver a análise de Davi Daqui a pouquinho Uma pedra talvez eu derrube o gigante Mas Vai que ele não cai na primeira Eu vou dar uma segunda nele E se eu errar também a primeira Na segunda eu acerto Não, mas Mas pode ser que na terceira Ah, na terceira não tem Mas eu vou levar cinco para garantir Aleluia É um jovem preparado Jovem preparado Tem jovem que vai Vai fazer alguma coisa Ele só tem uma chance Ele só vai Ele não está preparado Está no limite Não vai conseguir Não se prepara para aquilo Vai fazer uma entrevista De emprego Não se prepara Vai trabalhar Não se prepara Davi era um jovem preparado Chegou lá com cinco pedras Agora olha Olha a mentalidade de Davi Olha a visão de Davi Davi ele chega Para o gigante E diz o seguinte Davi diz Chega para o gigante O seguinte O gigante vai lá Começa a A desprezar A mocidade de Davi Começa a desprezar Eu acho Uma coisa que eu acho interessante É que O gigante Ele desprezou Davi Diz Tu vem para mim Com pau e pedra Mas ele não largou O escudo Não largou a lança Não largou a espada E não largou o escudeiro Eu acho Meio estranho aquilo ali O gigante Ele vem E diz assim Tu vem com pau e pedra Vou te dar teu corpo Para as bestas feras Comerem aí Tu vem com isso aí Tu acha que eu sou um cachorro Bem assim ele disse Tu acha que eu sou um cachorro Para te vir com pedra Mas ele não largou o escudo Não largou a lança Não largou a espada E não largou o escudeiro dele Que há na frente É estranha essa passagem Alguns dizem Que talvez o gigante Tenha se lembrado Do que Sansão fez 70 anos antes Sansão com uma Com uma mandíbula Ou maxilar Eu não me lembro agora De um jumento Ele matou mil filisteus Eu não sei se ele estava Será que esse Davi É que nem Sansão Não sei Mas eu acho estranha Essa história Ele chega lá Diante de Davi Agora olha o que Davi fala Isso que eu acho interessante Olha o que Davi fala Davi chega e diz assim Hoje mesmo Eu vou arrancar tua cabeça Eu acho isso impressionante Quer dizer Ele tinha uma pedra Na bolsa E ele tinha uma 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 Fugiu o nome agora Um cajado Davi não tinha Uma espada Davi não tinha Um serrote Davi não tinha Um machado Davi não tinha Um facão de açougueiro Não tinha nada Ele tinha Ele tinha pedra E um cajado E disse que ia arrancar A cabeça do gigante Como é que ele ia fazer isso? Como é que Davi ia arrancar A cabeça do gigante? Veja que na mente de Davi A coisa já estava acontecendo Davi tinha uma visão Diferenciada Deus na vida de Davi Já estava mostrando A estratégia da peleja O que que Davi fez? Ele olhou para aquele gigante Que é alto Vinha um escudeiro na frente A Bíblia diz que tinha um escudeiro É um soldado Que fica na frente ali Davi olhou O gigante é alto Ele mirou A testa do gigante Com a pedra E na primeira pedra Vejam só Na primeira Ele acertou a testa do gigante O gigante caiu no chão A Bíblia diz que Davi foi lá Davi foi lá Pegou a espada do gigante E cortou a cabeça dele Ele já sabia O que ele ia fazer Ele já sabia Como ele ia pelejar Ele já tinha visão E precisou de uma pedra Imagina Davi falando Eu só usei uma Tem mais quatro aqui Quem é que vai vir? Qual é o outro gigante Que vai vir? Jovens Com visão Jovens Preparados Jovens com postura Jovens com Autoresponsabilidade Jovens que querem Amadurecer Jovens que querem Crescer Jovens que não querem Ser como mundanos Mimados Cheio de De mimimi Cheio de quereres Cheio de vontade própria Cheio de egocentrismo Jovens que se posicionam O bendito seja O nome do Senhor Jesus A Bíblia fala A história de uma jovem É também uma história Impressionante A história de uma jovem Que foi Levada A cativeiro Por Um homem chamado Namã Não pertencia Ao povo de Deus Era uma jovem Que foi levada Escrava Para uma outra terra Que não era A sua terra Eu gostaria de convidar você A abrir a Bíblia No livro de 2ª Reis Capítulo 5 2ª Reis Capítulo 5 Diz assim A palavra de Deus Namã Comandante do exército Do rei da Síria Era grande homem Diante do seu senhor E de muitos E de muito conceito Porque Por ele o senhor Dera vitória à Síria Era ele herói de guerra Porém leproso Saíram tropas da Síria E da terra de Israel Levaram cativa Uma Menina Que ficou a serviço Da mulher de Namã Disse ela A sua senhora Tomara meu senhor Estivesse diante do profeta Que está em Samaria Ele Restauraria A sua lepra Olha que interessante Uma menina Foi arrancada Do seu povo Da sua família Da sua terra Para viver De escrava Com outro povo Inimigo De Deus Inimigo do povo De Deus E ela estava Naquele lugar E a Bíblia Sagrada Não mostra Em nenhum momento Que esta menina Murmurou Por estar ali Uma das características Marcantes do jovem É a murmuração Jovem Ele reclama Jovem Ele reclama Reclama De tudo Ele Muitas vezes É o rebelde Sem causa Ele se rebela Por se rebelar Se rebela Contra os pais Coitados Dos pais Trabalham Um mês inteiro Para trazer comida Para dentro de casa Ele se rebela E ele acha Que ele é O diferenciado Sendo que Todos os jovens Se rebelam Ele é só mais um Da manada Que se rebela Contra os pais Se rebela Contra tudo E contra todos Murmura de tudo Reclama de tudo Se arrasta Para fazer as coisas Na faculdade Muitos jovens Andam assim Se arrastando Ah, é mais um trabalho Ah, é mais uma dificuldade Ah, é mais isso Para fazer É a característica De um jovem Por isso que o jovem É desprezado Mas essa menina É diferente Essa menina Ela não murmurou Inclusive Ela disse Olha Se o meu senhor Conhecesse o profeta Lá de Israel Ele seria curado E a Bíblia Sagrada Diz que esse homem Foi até Israel Foi até o profeta E sabe o que aconteceu Com ele? Ele ficou Curado Agora imaginemos A Bíblia não diz Mas imagina Na man Porque na man Se converteu Quem lê a Bíblia Sabe que na man Se converteu Ele parou de praticar Idolatria Ele começou a adorar Só o Deus de Israel Ele se converteu Agora imagina Na man Chegando na sua casa Vendo aquela menina Meu Deus Ele deve ter dado De tudo bom e do melhor Para aquela menina Deve ter perguntado Para aquela menina Quem é os teus pais Teus parentes Pode trazer todo mundo Ou vai então para lá Eu estou aqui Para te servir agora Menina Aleluia Por que? Por que isso aconteceu Com ela? Porque ela não Murmurou Não reclamou O que Deus Espera de ti, jovem? Que tu não reclame Que tu seja um padrão Dos fiéis Na igreja Que tu tenha postura Que tu tenha Autoresponsabilidade Que da tua boca Saiam palavras de virtude É difícil sair isso De um jovem Palavras sábias Mas Deus quer isso de ti Que saiam palavras Sábias de ti Aleluia Se o jovem Não tem experiência Eu conheço um Que tem muita experiência E ele é Deus O louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Eu me lembro Em algumas vezes Na juventude Que eu tive que aconselhar Solteiro Me deparei em situações Que eu tive que aconselhar Casais Às vezes casais Com filhos E Eu Eu me lembro até hoje Momentos Eu sentado numa mesa Eles falando E eu dizendo Para Deus Dentro de mim Deus O que que eu falo Eu não sei nem o que que é isso Eu não sei nem como Eu não sou nem casado Nem filho Tenho E aí Deus falava No meu coração E me fazia Fazia eu me lembrar Da sua palavra A Bíblia diz Que Jesus Ele é o maravilhoso Conselheiro Aleluia E eu olhava E eu olhava Para aquelas pessoas E diziam Eu particularmente Não tenho experiência Com isso Mas eu sei Um que tem E aqui está A palavra de Deus E abria a palavra De Deus E lia a palavra De Deus E conversávamos Sobre a palavra De Deus E Deus Dava uma direção O louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Se encha Da palavra De Deus Se encha De fé Seja padrão Dos fiéis Na fé A palavra Padrão Vem de Tipos Do grego É da onde Vem a palavra Português Tipo Que tipo É o teu O teu Tênis Que tipo É o teu carro Que tipo Qual é o tipo Do teu carro Isso é uma marca Uma marca O apóstolo Paulo Estava dizendo isso Seja marca Dos fiéis Aleluia Quando Tomé Um crédulo Ele Queria ver as marcas De Jesus Ele diz Eu quero ver o tipo Quais os tipos Que estão aí Quais as marcas Que estão Nas tuas mãos Jesus mostrou Para ele As marcas Nas mãos Do seu lado Ou seja O apóstolo Paulo Está dizendo para Timóteo Timóteo É necessário Que mesmo Sendo jovem Ninguém Despreze A tua mocidade Porque os jovens São desprezados Os jovens Não tem firmeza De caráter Os jovens São superficiais Quem sabe O apóstolo Paulo Poderia dizer O que eu posso dizer Hoje Nós estamos vivendo Em tempos Onde os jovens Homens São extremamente Superficiais Frouxos De caráter Frouxos De atitude Frouxos De responsabilidade Mulheres Estão fúteis Jovens Fúteis Superficiais Não tem profundidade Não tem profundidade Não são como Nem perto De como a Bíblia diz Da mulher virtuosa Que é um navio mercante Trazendo recursos Para sua casa Negociando propriedades Trabalhando com as suas mãos Inteligente Buscando conhecimento Não Os jovens Aí fora Estão fúteis Facilmente manipuláveis Mulheres Homens Mulheres superficiais Homens Que não assumem Responsabilidade Mas Deus Está chamando Uma juventude Diferente Deus está chamando Jovens Que pensam diferente Que pensam como Davi Que pensam como Timóteo Que pensam como José Que com 17 anos Estava governando Aproximadamente 17 anos Estava governando A casa de Potifar Que assumam Responsabilidade Que olhem para as suas casas Vejam as suas famílias E digam Alguma coisa aqui Tem que mudar Nós precisamos Fazer alguma coisa Diante de Deus Para que as coisas mudem Que assumam Essa responsabilidade Que tomem posição E que parem De ser jovens mimados Oh, aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Jovens que entendam Que o sofrimento É inerente E a vida humana Que nós vamos chorar Muitas vezes Que vamos ter dificuldades Muitas vezes Que as coisas Não vão ser fáceis Mas que vão buscar Deus A graça de Deus Para se posicionarem Diante das adversidades Que vão poder olhar Para sua mãe E dizer Mãe Eu estou aqui Para te ajudar Pai Eu estou aqui Para te ajudar Conta comigo Pai Conta comigo Mãe Que olhe para o seu irmão E diga Eu estou aqui Para te ajudar Para te levantar E não que fiquem Numa Eterna Eterna dependência Dos seus pais Em tudo Nós estamos vivendo hoje O que alguns especialistas Chamam do Complexo de canguru Ou seja O jovem não sai Da marsupia Da bolsa Da mãe Não se posiciona Não toma uma postura Eu termino essa mensagem Com essa reflexão forte Dura Mas Que pode mudar Totalmente a tua vida A partir de hoje Não pense você Que eu Sou alguma coisa Eu que alcancei Alguma coisa A mais do que outras pessoas Não Essa mensagem Que eu estou pregando É para as nossas vidas Nós precisamos ser jovens Como a Bíblia nos ensina Que devemos ser Nós precisamos nos posicionar Como a Bíblia ensina Que nós temos que nos posicionar Eu volto a repetir Os tempos são estranhos As coisas não são fáceis Há muitas dificuldades Mas a Bíblia sagrada O Espírito Santo Me Ele me Move Não a trazer mensagens Que só vão te trazer Mais derrota Para a tua vida Não em trazer mensagens Que não vão te levar A lugar nenhum E que A partir dessas mensagens Tu vai ficar Aí remoendo Coisas terríveis Contigo Não A Bíblia sagrada Ela me move A trazer uma palavra De vitória Uma palavra De mudança de mente Uma palavra De posicionamento Aleluia Quem sabe alguém Pode estar pensando Será que ele está tendo Um discurso Coach Ou quem sabe Ele está tendo Uma palavra De autoajuda Seria autoajuda Se eu não te dissesse Algo muito importante Tudo isso Você só vai conseguir Se você negar a si mesmo Se você entregar A sua vida para Jesus Se você viver O evangelho de Jesus Se você negar A si mesmo Peça a graça De Deus Diga a Deus Eu não quero mais Continuar no estado Que eu estou Eu não quero ser mais Do jeito que eu sou Eu não quero mais Viver a vida Que eu vivo Um dia Eu fiz isso E eu aprendi Que todo dia Eu tenho que fazer Quando eu me converti Com 23 anos Eu fiz isso Eu disse Deus Eu não quero mais A vida que eu levo Eu quero uma nova vida A tua palavra Diz que tem novidade De vida A tua palavra Diz que Que tem uma vida Extraordinária Para mim E todo dia A Bíblia nos ensina A nos negar A nós mesmos Essa é a mensagem A Bíblia A Bíblia traz Uma palavra De vitória A Bíblia traz Uma palavra De sucesso A Bíblia traz Uma palavra De glória Para a tua vida Mas ela também Traz a palavra De renúncia Por isso Esse evangelho Não é de autoajuda É um evangelho De realidade A vitória é real Mas para alcançar A vitória Jesus tem que habitar Em ti Porque ele Venceu o mundo Louvado seja o nome Nosso Senhor Jesus Eu quero te convidar Nesse momento A orar Aleluia A orar a Deus Pedir a graça De Deus Para que você Venha se entregar A Deus Nesse momento Para que você Possa viver Tudo O que Deus tem Para ti Para que você Deixe De viver Uma vida De desculpa Achando que Os teus problemas São os piores Os teus problemas São os únicos problemas São os únicos problemas Que tu é um jovem Que tu tem azar Que tudo dá errado contigo Deixe esse tipo de pensamento Deixe esse tipo de pensamento Deus está te chamando Para ti viver O seu evangelho Com intensidade Na plenitude Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Senhor Eu oro agora Senhor Nesse momento Nesse culto Senhor Um culto prestado Pela juventude Senhor Onde eu trouxe aqui Senhor Deus Palavras Senhor Não palavras Deus Que talvez Nosso eu Queira ouvir Mas palavras Senhor Meu Deus Amado Que Refletem A preocupação De um líder Senhor Com os jovens Palavras Senhor Que Eu prego Para mim mesmo Senhor Para que eu tenha Uma vida Senhor Não estagnada Não uma vida Senhor De murmuração Não uma vida Senhor De desânimo Deus Em nome de Jesus Que o teu evangelho Senhor Venha entrar No coração Dos jovens Senhor Que eles venham Experimentar Senhor A tua graça A graça Senhor Para fazer A tua vontade A graça Para lutar A graça Para se posicionar A graça Para assumir Responsabilidades A graça Para trabalhar Duro Senhor Deus A tua palavra Nos ensina Senhor Que do suor Do rosto Comeremos o pão É preciso suar É preciso Trabalhar duro É preciso se dedicar Senhora Ninguém consegue Nada Se não for Por esforço A tua palavra Diz que o reino Dos céus É tomado Por esforço E aqueles Que se esforçam Se apoderam dele É preciso Senhor Dentro de nós Ter O mover O mover Da tua parte É preciso Teu espírito Nos impulsionar Teu espírito Nos mover Não podemos Viver uma vida Estagnada Uma vida Senhor Meu Deus Estática Passiva Olhando as notícias Senhor E nos desesperando Dentro das nossas Casas Não Senhor O Senhor Chamou a juventude Senhor Para se levantar O Senhor Chamou a juventude Para assumir responsabilidade Como aquele jovem Senhor Que levou cinco pães E dois peixinhos Ninguém tinha mais nada Foi o que os discípulos Falaram Não temos aqui Se não Cinco pães E dois peixinhos Jovens que assumem Responsabilidade Como Davi Senhor Que disse O que é isso Que está acontecendo O que é esse caos Que está acontecendo Em Israel Preciso fazer algo Jovens que digam Isso dentro de si Eu preciso fazer algo Eu preciso me dedicar Eu preciso buscar Deus Eu preciso buscar A graça de Deus Eu preciso ser Diferente Meu Deus Paulo diz para o jovem Timóteo Para ser padrão dos fiéis Padrão do Não é padrão dos mundanos Padrão dos fiéis Porque Paulo via em Timóteo Esse mover de Deus Um jovem que era diferente Ninguém despreze A tua mocidade Timóteo A tua não pode ser desprezada Ainda que outras mocidades São desprezadas A tua não pode ser desprezada Porque tu é um jovem diferente Porque tu é um jovem diferente Tu é um jovem diferente Oh Deus Que palavra extraordinária Senhor Me ensina Me dá graça Para viver o teu evangelho Dá graça Aos meus irmãos jovens Me corrigir Me corrigir nas minhas falhas Durante essa pregação Que o Senhor possa Fazer um milagre No coração dos jovens Senhor Naquilo que eu não consegui Falar direito Senhor E que o Senhor Meu Deus amado Venha ter misericórdia De todos nós Senhor Para que possamos Viver a plenitude Do teu evangelho Senhor É assim que eu Oro te agradecendo Senhor Em nome de Jesus E para a glória De Jesus Amém Amém